Uma parada para orar com você e te dar uma palavra de vitória. Nós passamos tempestades externas na nossa vida, muitas tempestades, e também passamos tempestades internas. O mestre da motivação, o Senhor Jesus, especialista em acalmar tempestades. Ele acalmou o vento, certa feita, dentro do barco, ele estava dormindo e os discípulos desesperados. Outra vez ele foi andando sobre as águas e acalmou o vento, e acalmou a tempestade. Eu quero dizer para você, a primeira tempestade que Deus quer acalmar é a tempestade que está dentro do seu coração, é a tempestade interior. É essa que muitas vezes o médico não consegue, é essa que muitas vezes o remédio até ajuda, mas não traz a paz plena que Jesus disse. Eu te deixo a paz, não a paz do mundo, mas a paz que eu vos dou. Nesta manhã, nesse vídeo, se você crer, ele está curando feridas emocionais, ele está acalmando tempestade dentro e as que estão fora de você, na sua vida. Receba essa palavra para a sua vida. Eu parei aqui para declarar sobre a sua vida, que tem mistérios que Deus vai revelar na sua vida, ainda essa semana, que tem tempestade sendo acalmada agora, dentro do seu coração. Receba nada mais, nada menos que a vitória. Deus quer que você navegue por águas tranquilas, por pastos verdejantes. Essa é a promessa de Deus para a sua vida.